Oi gente, eu sou a Letícia Estou no aeroporto de Guarulhos agora Vou viajar para Machu Picchu, Peru Vou mostrar um pouquinho dessa viagem para vocês Pelo canal Fiz as Malas Música Depois de 5 horas de viagem Com uma conexão em Lima Chegamos em Cusco Estou hospedada no Hotel Augustos Como a altitude aqui é muito elevada 3.400 metros Eles servem um chá de coca Que é um revitalizante natural Para a gente se acostumar com a altitude Porque cansa muito Dá uma dor de cabeça Terrível O chá de coca é esse daqui Música Chegamos em Cusco Nossa primeira parada nessa viagem para Machu Picchu Estamos num parque arqueológico Bem no pico de Cusco Dá para ver a cidade toda Panorâmica Muito legal Vou mostrar um pouquinho para vocês Está muito sol Mas está bem frio aqui Música 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 Saindo de Cusco Como a forma mais fácil de chegar em Machu Picchu A gente pegando um trem turístico O ingresso é cerca de 200 reais E que deixa a gente na cidade de Águas Calentes Chegando em Águas Calentes vamos pegar um ônibus Que o ingresso é cerca de 95 reais Para chegar até Machu Picchu Lembrando que para entrar em Machu Picchu Também precisa de ingresso Como é um parque Tem controle de pessoas por dia Os ingressos para Machu Picchu É cerca de 125 reais por pessoa Música 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 A melhor forma para chegar em Machu Picchu É pegando um trem turístico Como esse daqui Que corre as margens do rio Urubamba Tem apresentações culturais Ajuda você a entender um pouquinho mais A cultura inca E leva a gente até a estação de Águas Calentes Onde vamos pegar um trem Para entrar em Machu Picchu Descendo do ônibus que deixou a gente aqui em cima da montanha Agora vamos entrar finalmente em Machu Picchu Ajuda você a gente aqui em Machu Picchu Música Música Vamos esperar aqui, vamos ver o que está lá. O que nos falta? Um, dois, três, Cláudia. Ah, Cláudia, assim de longe. Ah, então fecha o nariz aqui. Óscar! O vento leva ao contrário. Agora joga só na minha mão. Óscar, Cláudia, aqui vamos. Olha, no controle dos boletos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse é o Templo do Sol. Área urbana. Palácio do Imperador Inca. Casa do Guardião. As plataformas de agricultura, onde eles cultivavam toda a alimentação da... do lugar. E os silos, onde eles guardavam depois da colheita. Esse é o templo principal. O templo das três janelas. O que é fácil? Só subir, né? Ah, é? Só subir. Olha aí. 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 Agora aqui, com a imagem tradicional de Machu Picchu, eu encerro essa minha viagem com vocês pelo canal Fiz as Malas. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima. Tchau.